Voltamos agora com saúde para todos, estamos aqui com a Cristina Ratman, que é psicóloga e estamos falando sobre psicologia infantil. Cristina, a gente está falando aqui no intervalo também que existe uma certa idade para diagnosticar a hiperatividade. Qual é essa idade? Como seria esse diagnóstico? O mais adequado é quando a criança ela entra no contato com a escola, né? Primeira série, pré, porque assim, crianças muito pequenas não tem como diagnosticar. De repente assim, a gente começa a observar uma movimentação diferente em relação à criança, mas não como fechar o diagnóstico já, né? Porque é muito cedo. Eu até havia colocado antes, quando nós estávamos conversando aqui, uma situação, por exemplo, eu estive numa casa de uma conhecida minha, onde uma amiga dessa minha conhecida trouxe, recentemente foi isso, uma criança de oito meses, oito a dez meses, e já disse assim, olha, né? Ela é hiperativa. Só que assim, observando aquela criança, uma criança de oito meses, dez meses, é uma criança, saudavelmente, que quer explorar o ambiente onde é que elas se encontram. Pegar as coisas, ela tem que tocar para saber, conhecer os móveis, o ambiente onde é que ela está. Normalmente ela coloca as coisas na boca para identificar, até pela boca, né? Para reconhecer os objetos ou como é que eles são. E simplesmente essa mãe, com certeza, tinha muitos brinquedos em casa, mas não trouxe um brinquedo para essa criança, né? Então, com certeza, ela não pode ficar parada, sentada, como se fosse um robô. Se realmente acontecesse isso, aí ela estaria com algum problema, alguma dificuldade. Essa criança, com certeza, ela explora o ambiente, é o natural dela. Ela é saudável nesse sentido. Mas eu diria assim, que às vezes, falta dos pais pequenas observações desse tipo, assim, vão para algum lugar, levam um brinquedo para a criança junto, ou alguns brinquedos que com certeza têm em casa, para a criança possa brincar, interagir com esses brinquedos, né? E se acalmar com isso, porque é isso que ela quer. Também estávamos falando sobre castigo. Tem traumas? Como é que funciona uma criança que é traumatizada, que ela sofre realmente uma violência psicológica, uma violência física quando criança? Quais são os traumas que ela pode levar a isso no futuro, quando ela for um adulto? Uma outra questão que também, antes, né? Nós havíamos conversado antes de começar o programa, cada caso é um caso. Então, assim, quando a gente fala da psicologia, a gente está falando também do ser humano que a gente trabalha. E o ser humano, ele é complexo, ele é amplo. Essa complexidade, eu trabalho com a psicologia porque eu gosto dessa complexidade. Mas, assim, a gente não pode, a gente fala de uma forma geral, generalizando, mas não específico, é assim, ou é dessa, ou é daquela situação, né? Traumas? Traumas existem. As consequências que isso leva lá na frente, isso é de indivíduo para indivíduo, né? De criança para ir para criança. Uma mesma situação, uma criança passando por essa situação, ela é um ser humano que nasceu num determinado tempo, num determinado momento, ela vai reagir de uma forma, né? E uma outra criança, na mesma situação, ela pode reagir totalmente diferente. Então, não existe alguma coisa que a gente possa dizer assim, esse trauma foi, aconteceu dessa forma, o trauma foi X, foi, suponhamos, violência, tá? E a consequência vai ser Y, tá? Agora, uma coisa que a gente tem certeza, a gente vê isso, percebe isso, a gente, quando eu digo, a literatura diz isso, a ciência diz isso, e no consultório a gente percebe isso, toda violência, ela é, ela causa alguma dificuldade, ela tem risquícios na vida da pessoa. E existe muito sofrimento quando a criança passa por violência, seja violência psicológica, seja violência física, seja violência no sentido do abuso sexual, né? Que ainda, aí é uma situação mais complicada ainda, porque mexe com toda a estrutura psicológica da criança, tá? Então, existe violência, vai ter algum resquício lá na frente, né? Agora, qual é o grau disso, né? E que se ela vai dar conta ou não da situação, se ela precisa ou não de acompanhamento, isso cada caso é um caso. Aí não dá pra dar uma direção exata, eu posso te dar uma resposta, como eu disse assim, é X, vai dar Y, né? Então, assim, não tem como responder isso dessa forma. Não é uma ciência exata, então? Não, não tem como ser exata, porque nós não somos totalmente, nós somos diferentes, né? Um exemplo, por exemplo, uma mesma técnica, por exemplo, que eu posso aplicar, digamos, com você, né? Uma técnica específica X, eu posso aplicar a mesma técnica com outra pessoa e o resultado das duas pode ser totalmente, é surpreendente pra mim, né? Quer dizer, vai ser surpreendente, porque vai ser totalmente diferente, né? Porque são duas pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, com, como eu disse assim, só o fato do local onde nasceu, como nasceu, a família, tudo é diferente. É um conjunto de fatores que são, que influenciam, que fazem esse ser humano ser único, nós somos únicos. É, e um tratamento, se ele começasse a ser feito mais cedo, por exemplo, uma criança com operatividade ou com algum problema psicológico, quanto mais cedo é melhor ou não faz diferença a idade que for mais tratamento? Eu diria assim, né? Como eu disse, a operatividade é uma questão de observar, né? Deve-se de atenção de observar e realmente, assim, focar mais quando ativar a idade escolar, tá? Mas, assim, de modo geral, quanto mais cedo for a interferência, melhor é. E eu percebo isso principalmente quando a gente trabalha, que eu trabalho também com pessoas adultas, né? Trabalho com pessoas adultas e a gente faz anamnese. E muitas vezes nós voltamos à história infantil da criança, do adulto, a história da primeira infância, das lembranças, e a gente vê, poxa, se tivesse começado algum trabalho lá no começo, né? De repente não teria tido tantos anos de sofrimento, tá? Às vezes você, por exemplo, eu vou criar uma situação, você tem um paciente de, suponhamos, 35 anos, né? Com síndrome do pânico. Você faz um histórico, poxa, já começou lá na frente, de repente, lá na infância, lá na escola, era uma criança que todo mundo achava ótimo porque ela quietinha, né? Não incomodava, né? E daí, e é esse grande problema que ela tinha, de repente, porque ela era quietinha, não incomodava, mas ela estava guardando tudo para si, né? E estava causando um grande estresse, já desenvolvendo um estresse naquela época. E hoje a gente sabe, assim, a ciência, pelo menos, coloca, é uma grande associação do desencadeamento de estresse que leva a todos os transtornos, uma grande parte dos transtornos de ansiedade e, principalmente, a própria síndrome do pânico também. É, nós vamos agora para mais um rápido intervalo. Estamos daqui a pouco com a doutora Cristina Hartmann.